Gente, estou mostrando para vocês a bosta do morcego. Aqui, está vendo aí? Aqui é a bosta do morcego. Ah, meu velho, mostra a bosta do morcego. Estou mostrando a bosta do morcego. Está vendo aí? Está vendo aí? O bicho mista também. Acho que tem peru também. Eu acho que isso tem peru. Estou mostrando o xixi do morcego. Diz que não tem xixi do morcego. Vê o xixi do morcego. Bem de pertinho para vocês verem. Então, esse aqui é o xixi do morcego. Está vendo? Eu forrei tudinho, está vendo? Forrei tudinho. Aqui, até aqui. Tudo direitinho. Coloquei isso aqui na tela aqui para o morcego não entrar. Está vendo? Tudo forrado. Mas está faltando um pedacinho aqui. Está vendo aqui? Ah, meu velho. Aí, achei o forro e vou terminar de forrar para evitar o morcego que está cagando no meu carro. Ah, meu velho. O morcego que está cagando no carro, está cagando no carro. Vou mostrar para vocês agora. Aqui, olha. Aqui é o meu sistema. Aqui é a minha garagem, cara. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí, cara. Fica tranquilo aí. Vou mostrar para vocês lá agora o forro que eu vou forrar aqui agora. Eu trouxe o forro ontem na rua buscar. Esse aqui é a roda d'água que está fazendo. 3 metros de diâmetro. Olha lá. Vou mostrar para vocês o forro. O forro que eu vou colocar lá. Trouxe ontem da cidade. Aqui, olha. Está vendo aqui? Ah, meu velho. Você trouxe ontem na cidade que é o forro. Vou forrar lá. Está vendo aqui? Ah, meu velho. Mas é muito forro. Sim, muito forro. Claro, é. Claro que é. Ah, meu velho. E aí, olha.